Mas o problema é que os mapas começam a se repetir muito. É. É, tem pouco mapa. Mudei, mudei. Ah, esse mapa aqui eu gosto pra caramba. Foi o primeiro mapa de corrida armada que eu joguei, mano. Foi muito estranho. Eu não entendi nada do jogo. Falei, caralho, que porra é essa, tiozão. Ah, todos vocês num time ou no outro? Boa, Pedro. É isso mesmo? Vambora. Agora que tu ganha, agora que tu ganha. Ah, agora que tu ganha, filho. Não tem os batatão aqui pra te afundar. Vou farmar aqui no ratão ali. Ah, ratão, sem entregar, ratão. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, galera. Agora que eu tô sentindo. Agora eu tô sentindo. Ó, o Pedro, hein. Pedro vai no double points aqui pra nós. Ah, não, mano. O que é isso? O botch já foi GG, já. First Blood League, chouzo. Caralho, meti um headshot, pena que era amiguinho. Malandro, se fosse inimiguinho, ia chorar. Puxou com 10 de vida, velho. Ah, não, cara. Ali é amigo de novo. Ô, bursanha. Opa, Tiff. Oi. Tá com dificuldade aí, velho? Tô, eu joguei de CT. Eu joguei muitas de CT. Agora eu tô jogando de terrorista. Aí minha vista tá como? Invertida. Ó, o Pedro, farmando. Farmando é no ratão. Vem no ratão. Vem, ratão. Porra, foi lindo ali, hein. Armei dois heads aqui agora também. Que minha, nossa. Uh, garoto. Tô indo bem. Tô indo bem, time. Eu podia chegar na AWP logo, né? AWP que o bagulho... Fica louco! Ô, o MP é muito boa. Melhor arma desse jogo. Ó, hein, viado. Aí, os caras não... Não acho ninguém no mapa, mano. Olha pra cima, esse carinho. O ratão ali, ó. Ratão tá só camperando lá em cima. Serão? O ratão tá em silêncio camperando? Tá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Suja, hein, esse rato, velho. Nossa, mano. Que bala eu tomei. Ai, eu tomei... Nossa, tomei uma aqui que foi até pra trás, velho. Ô, caralho. Opa, e aí, véi? Opa. Tá da frente, ratão? Nossa, eu patei todo mundo ali, cara. Os caras se enfileiraram pra mim. Ô, ratão. Valeu, ratão. Pra cima. Valeu, bot. Ah, Kevin God, filha da puta. Nossa, esse hunter aqui tá com muito lag, mano. Os bots são idiotas, né, mano? O bot entra de costas no meio da base dos inimigos. Meu Deus do céu. Ai, trouxão. Ah, chegou nas doze. Aí é uma tortura, né, viado? Valeu, bot. Ah, pronto. Caraca, eu subi muito agora. Puta que pariu. Puta, eu empatado com o Batif só? Ah, não. Ah, não. Assim não pode. Ratão, ratão, combinado. É você morrer pra mim, ratão. Ah, meu Deus. Ele não morre, ele não morre, mano. Eu tiro vinte de vida dele. Na cabeça. Caralho, na moral, matei demais, mano. Caralho. Passei de doze. Vamos lá. É só passar essa tortura das doze aqui que é GG. Boa, garoto. Ah, não, Patife. Ah, não, Patife. Ah, não. Filha da puta, você de novo, seu sem-mãe. Ah, não, velho. Esse Mr. Cutter tá de sacanagem. Que filha da puta. Toma essa aí, seu babaca. Ah, não, Patife. Foi pra você não, tá? Foi pro Mr. Cutter. Ah, beleza. Eu sei que foi pra mim. Não, esse filho da puta me matou na faca de novo, velho. Segunda partida já que se bosta. Cara, o rato agora, ele ficou calado, matando todo mundo de doze, ratão. Ratão tá como? Inspiradíssimo ali, rapaz. Ratão ligou. Trouxa. Não, a gente tinha combinado sobre esse hack aí, ratão. Começou, né, rapaz, eu tô com carinho. Ah, não. Ah, mano. Caralho, tem uma doze aqui que é muito ruim, que é a poeteira. Porra. Poeteira é boa zona, mano. Poeteira é a única doze que mata de câncer. Olha isso. Olha isso, rato. Puta que pariu. Bicho do caralho. Fica essa faca no seu rabo, seu lixo. Nossa senhora. Ô, Kevin, desculpa aí, querido. Você é de rambo e eu é de pistoleta. É assim que a vida é, né? Ah! As pistolas serem as últimas aulas desse jogo dá muita possibilidade de comeback, cara. Se não, quando eu tô no jogo, velho, porque eu jogo horrores de pistolinha. Jogo horrores nem tem. Ah, Pedro, para de ser invejoso. Vai, Pedro. Na moral. É... Por que você não tem rank, Patife? Porque eu não tenho time pra me carregar, seu babaca. Vamos jogar rankeado, rapaz, Patife? Não, cansei de perder. Se eu jogo com o Pro Player agora. Ah, nesse jogo você vai jogar com o Pro Player. Aí que você só morre a partida inteira. Não, mas com os Pro Player dos amiguinhos. Não, não precisa jogar comigo, por isso mesmo. Não, Pedro. Eu cansei de carregar, viado. Você tá maluco. Eu não tenho... Nesse jogo aqui você não tem que carregar, não, cara. Isso aqui não é Rainbow Six, não. Como não? Eu tô ganhando todas aqui, viado. Ninguém me segura. Ô, a última eu ganhei de você, hein. O quê? A última eu ganhei de você. Ficou melhor rankeado que o maluco lá. Me estuprou. Ganhei de você do mesmo jeito. Ah, Pedro. Não ganhei de você? Tem migué, vai. Tem migué que tá ficando feio. Tá achando a cara aí. Mas eu vou jogar uma rankeada com vocês e vai ter que me carregar até o fim, porque eu sou um lixo. Ah, bot end. Sério, bot end. Ah, Sérinho, parado na janela com a Teco, Sérinho. Coisa feia. Vai pra onde, que é a Teco? Ruxar os tecos? Isso. Caralho, é aqui do lado. Eu ruxo de teco, viado. Nossa senhora, uma balinha. Quem tá na fraca? Ah, o cara tá na faca, mano. Não vamos deixar, não. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Nossa, eu salvei alguém. Sai daqui, sai. Sai, cuzão. Sai, cuzão. Não, de novo. Rato borrachoso. Ai, meu Deus. Tô pior que nessa tava meio inspirado, cara. O latão matou pra cacete, né? Ai, mano, eu tô muito chateado de novo, velho. Não é possível. Não é possível. Não é possível.